Domingão, 16 de janeiro de 2022, eu e o casinho aqui, ó, partiu o pedal, subindo o catonho, o Marcelo tá em casa dormindo, né? Vem, Marcelo, vem com a gente, Marcelo. Valeu, vamos chamar o pedal. Chegamos aqui, Pedra de Guaratiba, já estamos com 51 quilômetros, olha a casinha ali, ó. Pronto que vamos, agora eu vou deixar as fotos aqui e retornar tudo de novo, isso aí, que o treino jamais deve parar. Aí, pedal com o casinho aí, hein, Marcelo e Samuel, aí, ó. Olha aí, furou o pneu, hein. Aqui, Campo Grande, depois de 60 quilômetros pedalado aí, ó. O belinho furou o pneu, ha, 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 ha. Bom, após o casinho ter consertado o pneu dele, vamos voltar ao treino, porque o treino jamais deve parar. Olha aí, olha aí, ó. Só espera que ele pude mais, ha, 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 fui. Bora, na futez, jamais deve parar. Guarão!